Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de vocês todos os dias aqui, assistindo a minha história da minha realidade, a minha história da vida real. Então, gente, continuando, pra quem não assistiu o vídeo anterior, pra entender melhor, eu vou deixar o link do vídeo anterior na descrição deste vídeo, tá bom? Então, pessoal, assim, deixa eu jogar o meu papel, é assim, aí, nós vamos morar lá, né, com o meu ex-marido, que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Aí, a mãe do meu marido ficou morando aqui sozinha, ela não quis morar com nenhum dos filhos. Aí, ela ficou aqui morando sozinha. Ela tinha medo de sair da casa e eu e meu marido vinha se apossar da casa. Ela preferiu ficar sozinha. E aconteceu o seguinte, gente, é... Ah, deixa eu contar pra vocês. Quando ela morreu, no dia seguinte, a família, toda, todos os irmãos do meu marido, é... pegaram, alugaram o caminhão e vieram aqui na sua casa, mas fizeram mal limpo, gente, mal limpo. Nem esperou o corpo das minhas vagas esfriar. Já estavam pegando tudo, 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 tudo que ela tinha comprado, um novo TV. Fazia três meses que ela tinha comprado aquele TV grande. Mesas com oito cadeiras, ela pagou mais de dois mil reais, ela tava pagando ainda. E aí, o irmão do meu marido, que mora vizinho aqui, que não conversa com ele, nem comigo, pegou a mesa, sabe? Meu marido tinha ido no supermercado. Aí, chegou na esquina, porque a minha casa, que eu tava morando lá, conheço o marido, meu marido, é na rua lá em cima. Tá aí, gente, meu marido, tá aí, ele viu que tinha movimentos aqui na casa, sabe? No caminhão, na frente. E os irmãos estão movimentando pra lá e pra cá. Aí, gente, ele veio ver o que tava acontecendo, né? Deixa eu ver se tá gravando, pessoal, porque eu já tentei gravar e não deu certo, não sei porquê. Fui vendo, não tinha vídeo nenhum, tava tudo preto. Aí, ele desceu pra ver o que tava acontecendo. Aí, ele perguntou o que tá acontecendo. Ah, nós tamo levando as coisas, tamo lá embora. Aí, gente, levaram um guarda-roupa novinho. Dois ou três guarda-roupa. Levaram tudo, sem chamar meu esposo pra participar. Mesmo que chamasse meu esposo, não vinha participar. Porque é errado. Um dia após o falecimento da mãe, vim fazer uma limpa na casa, onde já se viu uma coisa dessa. Aí, meu marido, a única coisa que eles deixaram na casa foi um fogão caindo pedaço, lá na lavanderia, onde era a minha cozinha, quando eu morava aqui. E um tanquinho de lavar a roupa que não tava funcionando. A única coisa que eles deixaram foi isso na casa. O resto levaram tudo, 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 tudo embora. Aí, aí aconteceu o seguinte, sabe por que, gente, que a minha sogra faleceu? Os filhos delas levavam ela pra almoçar em restaurante chique, sabe? Eles são bem de vida, a família do meu esposo. Só ele que é mais assim, ele é de saúde, ele é bem de vida, de saúde. Ele ganha 1.200 por mês, gente. A gente não tem carro, porque ele também não quis ter carro quando era solteiro. Ele comprou um carro pra deixar aqui pros pais, pra quando precisasse socorrer eles, pra médico, essas coisas. No fim, o irmão dele levou o carro embora. Aí eu já tô trocando assunto. Depois a gente volta no que eu tava falando. O irmão dele casou, ele levou o carro, ele levou embora. Precisamos ir na advogada das pequenas causas pra ele recuperar o dinheiro do carro. Pra vocês verem como que é os irmãos dele. Aí, gente, voltando no assunto. A mãe dele tinha os dentes estragados na boca, sabe? E ela tinha diabetes, colesterol, pressão alta. E os irmãos não queriam mais levar ela em um restaurante, lugar chique. Com os dentes daquele jeito, queria que ela colocasse implante, implante. Aí, o irmão dele que mora aqui, vizinho que morre, no conversa com ele, assinou um tema de responsabilidade pra mãe, pra mãe, a extrair todos os dentes da boca. Fez, tipo, uma cirurgia na boca dela. Isso aconteceu numa quinta-feira. Eu e meu marido não tavam sabendo de nada. A gente não ficava sabendo de nada. Tudo que eles faziam era só entre eles. E eu e meu marido sempre tavam de fora. Porque eles não me aceitavam. Vou falar por que aqui eles não me aceitavam. Porque, gente, meu marido, ele tinha 35 anos. Essa casa aqui era só dele. Só dele. Ele comprou o terreno sozinho. Fez o financiamento na Caixa Econômica Federal. E pagou os materiais sozinho. Até 2010, de 2006, até 2010, eu ajudei. Porque eu já tava com ele. Aí, gente, em 2007, nós fizemos aquele documento de louvor. Como se fosse casada. Mas que nós viemos fora junto mesmo. Foi no final de 2006 pra 2007. Aí, em 2010, ele terminou de pagar a Caixa Econômica Federal. E eu ajudei ele. Só nós dois. Nada. Ninguém dá nem um centavo. Mesmo assim, teve que passar essa casa no nome de dois irmãos. Apedido dos pais e da família. Que estavam ameaçando. Forjando. Ameaçando. Pegar minha família. Eu tenho quatro filhos. Então, medo deles eram meus filhos se abusar da casa. Mas não. Cada um dos meus filhos tem suas casas. E eu tenho a minha casa lá. Que é com o meu ex-marido também. Que pertence para os meus filhos. Então, eles não têm interesse nenhum dessa casa. Aí, gente. Ela... Ele foi... E assinou o termo de responsabilidade. Minha sogra. Estraiu o tente numa quinta-feira. Só que ele e a esposa não vinham cuidar da minha sogra. Não vinham saber como ela estava. E ela, como tem diabetes, colesterol e pressão alta. Ela tem que se alimentar bem. Ela estava com a boca cheia de ponto dentro do caixão. Gente. Coisa mal horrível. Aí... Quando foi no domingo. No domingo. A filha dela resolveu passear na casa da sogra dela. Na volta. Ela falou assim... Vamos bem. Vamos passar na casa da mãe. Dar uma olhadinha na mãe. Tá bom. Passar. Gente. Eu juro que se eu soubesse. Que a minha sogra tinha feito cirurgia na boca. Mesmo ela não gostando de mim. Eu ia vir aqui. Fazer comida pra ela. Eu ia cuidar dela. O maior amor do mundo. Do mundo. Não ia deixá-la morrer desse jeito. Aí, a filha dela passou aqui. Ela estava se arrastando no chão da sala. Tentando pegar o telefone. Que já não funcionava. Já fazia uns par de e-mails. Já. Por causa da tomadinha. Que estava quebrada. E... E... Não estava funcionando a tomada. O telefone estava com problema também. E ela estava se arrastando. Tentando pegar o telefone. Para ligar para o filho dela. Que é vizinho. Paria de e-mail aqui. Para vir socorrer ela. Porque ela não estava bem. Mas já não saia mais a bala dela. Ela sabe. Ela tinha tido um AVC. Aí, a filha dela falou. Mãe, o que aconteceu? Ela não respondia. Ela já estava papando. Pelando o olho. Aí, socorrerá levar para o hospital. Ligar para o meu marido. Se avisar meu marido. Que a mãe não estava bem. Que estava no hospital. Meu marido chegando lá. A mãe dele já tinha falecido. Não deu nem tempo de se despedir. A mãe não deu tempo de transferir ela para um outro hospital. Ela morreu. Por consequência da cirurgia dos dentes. Para fazer implante. Mas porque, gente. Ela tinha problema de pressão alta. Diabético. E esse filho assinou o termo de responsabilidade para a mãe fazer essa cirurgia. Então, gente. Aí. Eu estou vendo aqui, gente. Porque eu já gravei o vídeo. Não deu certo. Foi postar. Estava tudo preto. Aí, gente. Eu tenho muita coisa para contar para vocês. Muita, muita, muita coisa. Aí, depois. Aí, fazia um dia que ela tinha falecido. Levaram todas as coisas até ela ir embora. Sabe? Levaram tudo. Guardar roupa. Mesa. TV. Tudo novinho. Levaram tudo. Aí. Aí a casa ficou vazia. Um ano e meio. Ninguém me aqui sabe de nada. Queria ver se tinha vindo contas para pagar. Que a água e luz vem. Mesmo a casa tanto vazia. Vem água e luz para pagar. Que é uma taxa. Vinha sempre uma taxa de 60 e pouco reais de luz. 32 reais de força para pagar. Eu e meu marido. Nós pagávamos. Nós cuidamos da casa um ano e meio. Limpando. Era época de dengue. Muita dengue. Então a gente vinha aqui. Tacava varéques. Nos vasos. Nos raros. Sabe? Cuidando a casa um ano e meio. Aí gente. Depois eu tenho o resto para contar para vocês o que aconteceu. Eu estou aqui tomando meu café e conversando com vocês. Mas eu tenho muita coisa ainda para falar. Eu acho que o vídeo está muito comprido. Porque eu acho que o vídeo estava muito comprido. Por isso que não carregou aquela hora. Aí pessoal. Aí a gente pediu. Para a irmã dele. Por irmão dele. Já que eu tinha passado no nome dos dois também. A gente tinha por obrigação. De pedir para eles. Se a gente podia me morar aqui. Já que a gente estava coitando da casa. E lá. No meu ex-marido. Não tinha que dar o preço de derrubo. Eu mudei mais aqui. Gente. Não. Por causa da casa. Ser grande. Espaçosa. Não. Só para mim. Meu marido. Estou escômodo. Está bom demais. Está de bom tamanho. Eu gosto daqui. É do que tal. Do que tal. Então. Aí. Eles falaram. Não. Nós não vamos alugar para vocês. Nós vamos vender a casa. Está bom. Então vamos vender a casa. Só que gente. Só que gente. Eles não vinham pagar nada. Nada. Não vinham limpar a casa. Não vinham ver como estava a casa. Enche de mapa. Calçada. Meu esposo vinha limpava tudo. Sempre selando. E cuidando. Esse um ano e meio. Aí nós fomos uma defogada. Eu vou parando por aqui. Nessa defogada. Depois. Amanhã. Eu continuo a história. Para vocês. Está bom. Eu espero muito. Que vocês estejam gostando. Dos vídeos. Que eu estou postando aqui. Contando a história da minha vida. E que vocês estejam relaxando. Porque problemas. Todo mundo tem. Mas basta deitar a cabeça no travesseiro. Conversar com Deus. Que Deus dá um sono tranquilo. Para a gente dormir. Está bom. Eu espero muito. Que vocês estejam relaxando. Aí do outro lado da telinha. E desejo boa noite a todos vocês. Eu parei aqui na defogada. Amanhã. Vai ter continuação. O cachorro. Boa noite gente. Fiquem com Deus. Um beijo.